Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma dica, eu sou o AG e hoje pessoal vocês vão conferir comigo como configurar o molde em roteador da tenda, o modelo D810R para OiVelux, ok? Então vamos começar aqui pessoal, vamos abrir aqui o navegador, eu vou abrir aqui o Mozilla, vamos digitar o seguinte endereço de IP para a gente ter acesso ao setup do roteador, 192.168.1.1, seleciona a tecla ENTER, bom, o nome de usuário e a senha desse roteador é ADMINADMIN, ok? Então vou digitar aqui, a senha também é ADMIN, feito isso vamos clicar em OK, aqui é o painel de configuração do roteador da tenda, aqui em Wizards, vamos vir até aqui nessa opção e vamos procurar aqui o nosso país, passou aqui, Brasil, esse roteador aqui também serve para outros provedores de internet, por exemplo GVT, que é o 0.35 e o da Oi, a gente vai selecionar aqui o da Oi 0.33, ok? Feito isso, vamos clicar em NEST, bom, nessa tela aqui pessoal, vamos deixar a segunda opção marcada e vamos clicar em NEST, em nome do usuário, vamos digitar aqui Oi, arroba Oi e a senha Oi Oi, deixa eu mostrar a vocês aqui que eu estou sem conexão à internet, tá pessoal? O estátua aqui ó, está com uma exclamação, depois eu vou mostrar a vocês que vai funcionar perfeitamente, então vamos continuar aqui, é o nome do serviço Oi Velox, bom, aqui deixa a última opção marcada e clique em NEST, deixa como está essa parte aqui, vamos clicar em NEST, agora vamos salvar e reiniciar, vamos clicar aqui ó, salvo reboot, agora vamos aguardar mais ou menos um minuto, ele vai estar reiniciando aí o moldem da Tendo, para que as configurações entrem em vigor, bom pessoal, vocês aguardem até o sinal ADSL ficar fixo, tá? Onde já reiniciou, podemos ver aqui o status, o adaptador de rede agora está ok, a internet agora está conectado e funcionando perfeitamente, então vamos realizar aqui o teste, bom, a página do Google já abriu aqui, vou acessar aqui o meu canal youtube.com barra C, barra, Grube da Informática. Bom, a internet está funcionando aí perfeitamente, bom galera, Está aí mais uma dica compartilhada com vocês. Olá, pessoal. Tudo bem? Seja bom. Bom, pessoal, se você ainda não for inscrito no canal, clique aí no botão para se inscrever para acompanhar todas as novidades aí do canal. Com certeza vocês vão encontrar dicas muito bacanas aí para estar solucionando diversos problemas na área de informática. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, compartilha para ajudar no crescimento do canal. E um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!